A gente começa o programa dessa semana falando sobre esporte. A equipe de basquete Unifaz São João foi campeã em diversas modalidades no ano de 2015. E para buscar mais vitórias em 2016, o time já começou a preparação. Depois de alcançar o primeiro lugar nos Jogos Regionais, ser bicampeão paulista universitário da série Diamante, bicampeão dos Jogos Universitários Brasileiros e conquistar o quarto lugar no Paulista da Federação, a equipe de basquete Unifaz São João está de volta aos treinamentos. A preparação realizada no centro universitário começou com academia e treinos físicos. Nós voltamos a treinar essa semana, aproveitando os alunos novos da faculdade que são atletas de basquete, que vieram de posse de caldas. Tem outro menino que está vindo de uma outra universidade lá de São Paulo, que é aqui de Casabranca também. Então está reforçando ainda mais a nossa equipe e a nossa equipe é uma equipe que está junto há muito tempo. É só mais a parte física agora, entrar em forma nessas duas semanas, porque as competições já começam na primeira quinzena de abril. Felipe e Otávio são alunos de educação física e entraram para reforçar o time. Os jogadores contaram com recepção e dicas dos colegas, além de estarem empolgados com os futuros campeonatos. Eles foram bem receptivos com a gente, ajudando bastante a gente no treino. E é uma fase nova para a gente, muito bom conciliar o esporte com o estudo, acho que deveria ter mais isso no Brasil inteiro. Estou achando muito legal que o time é muito forte, os treinamentos são mais puxados, acho que é muito bom no momento. E as expectativas entre os atletas para as competições de 2016 são as melhores. A gente já foi campeão brasileiro duas vezes, bicampeão, agora vamos atrás do tri, ganhar o paulista e ir atrás do tri. E...